Então, no projeto Primeira Infância Antirracista, eu estou aqui com Marciele Adjaptu Pari. Marciele é coordenadora secretária da COIAB e, Marciele, primeiro, é uma honra ter você aqui no projeto, no PIA, fazendo parte da nossa websérie e eu gostaria de pedir para você, por favor, para você se apresentar para nós e também, ao se apresentar, falar um pouco da COIAB, o que é a COIAB. O meu nome é Marciele Adjaptu Pari, eu tenho 24 anos, eu sou do estado de Rondônia, da terra indígena Rio Branco, que fica localizada no município de Alta Floresta do Oeste. Eu faço parte da coordenação executiva da COIAB desde o ano passado, a gente teve aí nossa assembleia, onde nós fomos eleitos, ainda não tem nenhum ano de mandato. A COIAB, a gente traz como, que ela é a nossa maior organização indígena regional do Brasil, né? Ela aí abrange os nove estados da Amazônia brasileira e ela vem atuando junto com os povos indígenas daqui da Amazônia, né? Tanto na questão da proteção dos nossos direitos, como a questão da demarcação dos nossos territórios na luta pela saúde, por educação de qualidade. E uma coisa que eu trago muito, né? Que a COIAB, ela é o nosso guarda-chuva, né? Onde a gente, claro que sem as nossas bases a gente não seria nada, até porque ela está aí nos seus 34 anos de atuação, né? E ela foi criada num contexto onde, num cenário onde os nossos direitos eram totalmente violados, né? Que foi aí após a promulgação da Constituição. E desde aí, claro que a COIAB, ela teve seus altos e baixos, mas nesses últimos anos ela teve um fortalecimento muito grande, né? E hoje o que a gente vem buscando é justamente estar aí, adentrando, mas dentro dos territórios, estar dialogando com a base, né? Porque a gente fala que a gente não quer trazer algo construído de cima para baixo, mas sim construir algo junto com os povos para que aí sim a sua demanda chegue, né? Mais longe ainda. Então a COIAB, ela tem mais essa atuação política mesmo, de estar levando a voz dos povos indígenas, a luta dos povos indígenas da Amazônia. Não só os povos indígenas que já têm contato com a sociedade não indígena, mas também a gente fala sobre a questão da proteção dos nossos parentes que ainda estão não isolados. A gente fala que são povos desconfiados, tem os povos livres, né? Que continuam aí mantendo seus modos de vida tradicionais. Então a gente também, quanto a COIAB, tem esse papel fundamental de estar na luta pela proteção deles. Então, resumidamente, essa é a COIAB. Maravilha. E aí, Marcieli, eu gostaria de saber de você qual o papel, né? Qual a importância que as infâncias indígenas têm para a COIAB? Dentro da COIAB, a gente tem seis eixos de atuações, que são fundamentais para que a gente consiga realmente fazer acontecer os trabalhos dentro dos territórios. E um desses eixos, ele traz justamente essa questão do gênero, infância e juventude. Porque a gente percebe que, a gente fala que hoje nós estamos aqui, futuramente somos jovens. E mais adiante são as crianças, né? Que estão aí construindo esse caminho junto com o movimento indígena. Então, trazer isso para dentro da COIAB é essa questão de a gente estar fortalecimento para que essas juventudes cresçam mais seguras de quem elas são e possam lutar com mais propriedade futuramente, né? Não passar por tudo que a gente passou por esse processo, né? Da dificuldade da questão de linguística, de não entender o que que os não indígenas estavam falando para a gente, né? De entender mais a situação política, entender sobre os nossos direitos, porque nós temos os nossos direitos e a gente precisa passar isso adiante, para que eles cresçam uma criança mais segura de si e mais fortalecida de quem eles são. Você também é mãe, né? E como é que foi esse processo de educação formal que o seu filho vivenciou? Quando eu tive a minha filha, a gente ficava entre os dois mundos, na cidade e na aldeia, mas ela tinha um convívio mais dentro da aldeia, falando a língua diariamente, né? Com os nossos familiares, ela é de outro povo, o pai dela é de outro povo. E aí, quando a gente se separou, eu tive que ir morar na cidade e ela começou a estudar numa escola de não indígena. Então, durante esse período, ela gostava de ir na escola, só que a gente sentia, eu inclusive fui chamada pela professora, onde eu precisava buscar um psicólogo para minha filha, porque ela não tinha dificuldade de interagir com outras crianças. Só que quando eu conversava com ela, eu entendia que, na verdade, o problema não era ela. O problema é que as pessoas não conseguiam entender o que ela falava, né? Porque ela cresceu numa realidade totalmente diferente, falando a língua, a comida mesmo, era um outro tipo de alimentação. E quando você vai para uma escola dos não indígenas, você vê uma realidade totalmente diferente. Ela tinha mania muito de me chamar de Ayá. Ayá, para nós, significa mãe. E quando ela foi para a escola, ela não queria me chamar de Ayá, porque ela falava assim para a professora, que ela estava com saudade da Ayá dela. E ela não entendia. E aí, ela ensinou a minha filha a falar mãe. Então, ela não queria mais dizer Ayá, ela queria dizer apenas mãe. Então, eu falava para ela, não, você pode me chamar de Ayá. Você precisa continuar chamando assim, porque é importante para você continuar aprendendo. Então, eu lembro também que um processo que a minha própria irmã passou, porque a gente se pinta como uma forma de fortalecer espiritualmente, né? Nos proteger também. E eu lembro que a própria professora fez um ato de racismo contra tanto a minha irmã quanto a minha filha, de não querer que ela se pintasse mais para ir para a escola, porque chamava muita atenção dos coleguinhas. Então, foi difícil. E a partir do momento que a gente percebeu que aquilo ali estava fazendo mal para a criança, ela não estava aprendendo, estava fazendo mal para ela. E aí, ela foi transferida de volta para a aldeia. Inclusive, a minha filha hoje também estuda na aldeia, onde os professores, né, na parte mais da criança, da infância, eles são professores indígenas da aldeia mesmo e falam a língua. Então, foi importante para ela voltar para a aldeia, né, com seus modos de vida tradicionais, aprender a falar na língua, né, fortalecer a linguagem. Hoje, ela fala as duas línguas, né, que é o português e a língua tupimundé. Então, isso é importante para ela mesmo, né, e ela se sente mais segura, porque ela sabe a identidade dela, que ela é uma criança indígena. E eu fortaleço muito isso para ela. Outra questão que ela falava muito para mim é que foi criado um estereótipo, né, que os povos indígenas, eles são de pele morena, cabelo liso e olhos puxados. E a gente não tem esse padrão, a gente é uma diversidade. Inclusive, a minha filha, ela tem o cabelo meio ondulado, então as pessoas falavam que ela não era indígena por ela já ter o cabelo mais ondulado, uma pele mais clara. E aí ela falava para mim que ela, por que que ela não tinha o cabelo liso? Porque na escola ela escutava isso, né. E isso é muito triste, porque a gente percebe que dentro da própria educação, dentro das escolas, a gente é obrigada a estudar uma história dos colonizadores falando sobre nós povos indígenas. E é um desafio, eu passei por isso dentro da minha comunidade. E aí ela fica com isso, só que aí a gente busca trabalhar isso na cabecinha dela, né. Falar, não, o seu cabelo é lindo, você é linda. A gente mostra, inclusive, quando a gente vai nas mobilizações, a gente vê muitos parentes que são uma diversidade do Brasil, então a gente fala para ela, tá vendo? É, isso é você, você não precisa se padronizar do jeito que os não indígenas querem que você seja. Essa é você. Muitas coisas que eu queria tentar aproveitar um pouco agora, que é o seguinte, o primeiro é o quanto esse modelo de escola ocidental que a gente tem, ele acaba expulsando as pessoas que não estão dentro daquele padrão ocidental, né, como por exemplo a sua filha, né, eu falei filho no início, mas era sua filha. E aí ela volta para a comunidade para, numa escola indígena, dentro da comunidade, ela se sentir pertencente, né. Em muitas situações, muitas crianças indígenas não podem, não conseguem voltar para as suas comunidades, né, para estudar numa escola indígena. E dessa forma, a gente precisa cada vez mais que as escolas que estão fora das comunidades indígenas consigam implementar uma educação que seja baseada nos aspectos decoloniais, que seja baseada em práticas antirracistas, né. E aí queria te ouvir um pouco sobre isso, e também sobre essa questão da diversidade, né, dentre os povos indígenas também, porque a leitura que as pessoas fazem, né, muitas vezes uma leitura ocidental é, indígena é tudo igual. E aí, por isso, espera esse cabelo liso, né, esperam traços totalmente parecidos para todo mundo, e não é, né, assim como pessoas negras também não são todas iguais. Então, assim, mas a gente tem um olhar, muitas vezes, do não indígena, né, com essa leitura meio estereotipada de que é todo mundo igual, quando na verdade não é. Então, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, sobre essa educação, né, sobre essas escolas que precisarão cada vez mais ter uma postura antirracista, e essa postura vai ser, em muitas situações, tendo tradutores iniciais para as crianças. Outra coisa é de não desrespeitar aquilo que a criança traga enquanto fala, como, por exemplo, a sua filha que te chamava de Ayá e, de repente, começa a mudar a fala porque ela é provocada, né, por uma educadora que diz não, não é assim que fala, e depois dessa questão da visão estereotipada que as pessoas têm sobre os traços indígenas. Inclusive, eu passei por isso quando eu estudava dentro da escola, porque no período do ensino fundamental, principalmente, foi todo dentro da escola, só que foi num período onde eu lembro muito bem disso, que o ensino que era ensinado dentro dos territórios indígenas ainda não era, não era válido, né, então eu estudei meu período do ensino fundamental todo dentro do território, só que não tinha ainda o ensino médio. Então, eu tive que automaticamente morar na cidade, só que quando eu fui para a cidade, eu tive que fazer toda a prova de novo do ensino fundamental, porque educação dentro do território não valia nada. Então, eu fiz as provas e aí eu automaticamente tive que morar na cidade, estudar numa escola dos não indígenas e eu lembro que eu passei muito por isso, né, onde quando eu aparecia pintada na escola, as pessoas começavam a cochichar, começavam a rir e eu lembro muito que tem o costume de chamar a gente de índia, aquela índia e não sei o quê. E aí, só que ao mesmo tempo, mesmo com todo esse racismo e preconceito que a gente sofria, a gente tentava ao máximo dialogar, principalmente com os nossos colegas. Eu lembro que eles perguntavam se as nossas pinturas tinham significado e aí eu explicava cada detalhe, o porquê daquilo, o porquê que nós pintávamos. Então, a gente entendia também que não é algo que... a gente não nasce com racismo dentro da gente, a gente é ensinado a ser assim. Por isso que a gente fala muito que as histórias, elas contam uma versão da gente onde eles generalizam todo mundo e colocam a gente como se fosse um indivíduo só, né, naquele padrão. E a gente não é assim, a gente explicava isso pra eles, a gente... Eu sou de um povo, eu sou o povo Tuparé, mas dentro do meu território vivem outros nove povos e aí a gente tem diferença de línguas, a gente tem diferença de pinturas, a gente tem diferença de música, a gente tem diferença de alimentação. Então, é isso de ir explicando. E quando a gente vai pra um cenário a nível nacional, como o Brasil, a gente vê mais diversidade ainda, a gente não é um padrão. E é isso que a gente busca, através mesmo da própria COIAB, mostrar a diversidade de povos indígenas que existe na Amazônia. O maior número de povos indígenas hoje é na Amazônia. Inclusive o número de povos isolados. A gente tem registro de 114 povos isolados, fora os outros que ainda nem tem registro ainda. Então a gente busca mostrar isso. A gente tem a nossa diversidade de língua, temos o mesmo tronco linguístico, mas ali também tem outra diversidade. Não pode mudar algumas palavras. Tem povos que conseguem dialogar entre eles, tem povos que não conseguem, porque não entendem nada do que o outro está falando. Aí muda pra língua portuguesa. A gente fala que, inclusive, durante a época muito distante, antes dos portugueses chegarem por aqui, muitas vezes acho que a gente guerreava, porque muitas vezes a gente não conseguia ter esse diálogo, por diferença linguística mesmo. Então a gente busca mostrar isso. Nós temos a nossa diversidade, tem parentes que têm a pele mais clara, tem parentes que têm o cabelo mais escuro, tem parentes que têm o cabelo mais claro, tem os parentes que têm os cabelos cacheados. E quando você senta pra conversar com eles, você entende o histórico daquele povo, o que eles tiveram que passar pra sobreviver até o período de hoje. Porque foi um processo, os povos indígenas que hoje são contactados, eles tiveram um processo de colonização muito duro, foi muito difícil. Se você sentar, por exemplo, com os próprios parentes do povo pataxó, que sempre colocam que foram os primeiros aí que sofreram com o impacto da colonização, eles vão te contar o sofrimento que eles passaram. Quantos outros parentes nossos aí já não sofreram o genocídio, não existem mais. Então a gente tenta conscientizar a sociedade pra que eles entendam o nosso histórico, a nossa luta contra os povos indígenas. Uma outra questão que a gente traz muito também é sobre essa questão dos termos pejorativos que usam quando é pra falar sobre nós, povos indígenas. Inclusive, o dia 19 de abril era conhecido como o Dia do Índio. E foi uma mudança que parece uma coisa pequena, mas foi uma luta constante do movimento indígena junto com a deputada, até então era a deputada Joênia Wapichana, pra que mudasse isso. Porque era um termo pejorativo muito ofensivo, porque generalizava os povos indígenas. E nós somos indígenas, porque isso sim mostra a diversidade de povos indígenas que existe no Brasil. E aí a gente conseguia essa conquista, e eu escuto muito quando a gente conversa com outras pessoas, eles falarem como que a gente pode ajudar a causa dos povos indígenas. Eu sempre coloco, conhecendo a realidade dos povos indígenas. Quando você fala do dia 19 de abril, ao invés de você se fantasiar de indígena nas escolas e mostrar pras crianças aquele estereótipo do indígena fazendo um barulho com a boca, chame o indígena pra dialogar com essas crianças, pra mostrar sua pintura, mostrar os seus adereços. E eles tirarem suas dúvidas também, porque a gente tem muito isso. Tem crianças que acham que os indígenas moram dentro da aldeia, vivem todos pelados, e que são canibais, que comem outras pessoas. E quando a gente senta pra conversar com essas crianças, a gente tira essas dúvidas delas, e a partir dessas crianças a gente pode conscientizar até os próprios adultos. Pra eles entenderem o que é realmente os povos indígenas. Inclusive, quando a gente fala sobre... Agora mesmo a gente está passando por esse processo aí da questão das PEC, das PLs, que estão querendo invadir os nossos territórios. Só que quando a gente fala da luta, da defesa dos territórios, de demarcação de territórios, é porque é um direito nosso. Se a gente fosse realmente lutar por terras indígenas, seria o Brasil inteiro. Mas a gente está lutando por um pedaço de terra, porque é um direito nosso. E a gente tem uma ligação muito forte. É isso que também a gente busca mostrar pras outras pessoas, principalmente a partir da criança. Mostrar a conexão que a gente tem com a natureza, a conexão que a gente tem com os espíritos, com a água, com os animais. Então, parece assim que são coisas simples, mas quando a criança cresce entendendo a importância disso, ela cresce um ser humano mais forte, e mais entendido para vivenciar esse mundo aí que é tão cruel com nós, povos indígenas, infelizmente. E o meio ambiente mais preservado e mais cuidado no Brasil é o meio ambiente que está sob o cuidado dos indígenas, né? Exatamente. Das comunidades e das populações indígenas. E há sempre uma transmissão de valores e de cuidados com a natureza que os indígenas mais velhos fazem com as crianças também, né? Isso é muito importante. É a questão da transmissão de conhecimento dos mais velhos para os mais jovens, para as crianças. A gente percebe também que, dependendo de alguns povos, a juventude hoje, a criança, ela cresce e não busca saber sobre as suas próprias raízes. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de estar conscientizando a importância da nossa identidade. Porque quando a gente cresce, que a gente entende a importância de uma raiz, de uma planta, de uma medicina que é nossa, a gente não precisa ir procurar a medicina do não indígena. Quando a gente cresce, entendendo a importância que é o nosso território para a preservação da nossa vida, da nossa cultura, até para a nossa alimentação, a gente cresce um ser humano mais forte, mais fortalecido. E a gente não busca essa ambição do não indígena que eles querem impor para a gente. Porque a gente entende que a gente já tem o que a gente necessita para sobreviver. A gente tem os nossos roçados, que é onde a gente faz a nossa alimentação tradicional. A gente tem da própria floresta, onde a gente estira os frutos para a nossa subsistência. Até para a produção dos nossos artesanatos. A gente tem um rio onde a gente vai, a gente pesca, a gente come a qualquer momento. E a gente mostra até o que acontece fora dos nossos territórios. Pessoas passando fome, morando debaixo de ponte, morando em outros locais que não são seus. E quando a gente tem o nosso território, mesmo que seja um pedaço de terra pequena, a gente se sente mais protegido, de certa forma. Apesar que a gente sabe que tem um congresso aí doido para derrubar a demarcação do nosso território, para tomar esses nossos direitos. E realmente, se você puxar o mapa do Brasil, você vê. O meu estado mesmo, ele é todo destruído. O estado de Rondônia, ele é todo destruído. Então, as pequenas áreas verdes que você vê, são territórios indígenas. Mas que estão sofrendo com as pessoas querendo tomar essa terra que é nossa de direito. Tem territórios indígenas que você puxa no mapa, eles estão corrompendo as beiradas dos territórios porque estão pegando. E aí a gente passa por esse processo de luta de nós mesmos ter que defender o nosso território. Então, a importância de nós também conhecer a nossa causa, a nossa luta. O porquê que nós estamos lutando para proteger aquilo que é a nossa luta. E que é a luta pelo território indígena, mas que é a luta para a manutenção da nossa existência como população brasileira em geral. Porque se a gente não tem a floresta, como a gente sobrevive? Exatamente. E historicamente, as populações indígenas estão lutando por essa manutenção. Obrigado por isso. De nada. Obrigado, Marcele. Que bom te ouvir. Legenda Adriana Zanotto